Massa, beleza e tradição, um dos maiores eventos culturais da região norte, vem aí a 21ª quarta cavalgada de Araguaína, cavaleiros e amazonas em um desfile para mais de 80 mil pessoas, domingo dia 10 de junho às 8 horas saindo da BR-153, patrocínio Coro Norte e Agrocan, realização Sindicato Rural de Araguaína. Rural de Araguaína.